A questão das mudanças climáticas não é para o futuro, é para o presente. Nós já estamos mergulhados nessas mudanças climáticas. É importante considerar que nós vamos continuar convivendo nas próximas décadas com o impacto dessas emissões do passado. Vão desde cenários com uma redução drástica de emissões, que levaria a um aquecimento até 2050 da ordem de 1,7 a 2 graus, ou um cenário de continuarmos a emitir CO2 com uma taxa de crescimento da ordem de 2% ao ano, que é a atual taxa de crescimento, levando a um aumento de temperatura média global de 4,3 graus. Portanto, dependendo do cenário de emissões, nós podemos ter uma situação com pequenos, mas significativos impactos socioambientais, até uma situação que pode tornar muito, muito, muito difícil a disponibilidade de água, o aumento da temperatura e impactos na saúde muito significativos para a nossa população. América Latina é um continente com vulnerabilidades muito fortes e muito especiais em relação às mudanças climáticas. Então, isso indica que o continente vai vivenciar um ciclo hidrológico muito mais intenso, com secas e com eventos de precipitação extrema e com dias mais quentes. Então, isso tem um impacto muito importante para um continente, que tem na agricultura uma das suas principais atividades econômicas. Por exemplo, o Nordeste Brasileiro, em algumas cidades, já observamos aumento de temperatura de 2,5 graus, com queda na precipitação da ordem de 30%. Então, é uma região que é semiárida, hoje está se tornando uma região árida. Essa floresta amazônica evoluiu ao longo dos últimos 20 milhões de anos num clima extremamente estável. E nós estamos perturbando essa constância, digamos assim, de temperatura e de precipitação, o que leva a um potencial perigo de a Amazônia realmente passar por um tipping point, como nós chamamos, um ponto de não retorno e perder uma parte significativa da sua biomassa, agravando o efeito estufa. Outro ponto importante é considerar a enorme linha costeira que nós temos na América do Sul e, em particular, no Brasil. E que boa parte da população brasileira vive no litoral. Nossas grandes cidades estão no litoral. E um aumento do nível do mar implica, como já está acontecendo, e tende a se acentuar se a mudança climática não for mitigada, ele vai impactar majoritariamente as populações que vivem nas zonas costeiras. As mudanças climáticas certamente vieram para ficar em qualquer um dos cenários, mesmo os mais otimistas. As mudanças climáticas estão no litoral. 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 Legenda Adriana Zanotto